Os Ladrões Você consegue roubar sem ser visto, sem ser pego, roubando? Há muito tempo atrás, havia um mestre que vivia junto com um grande número de discípulos em um templo totalmente arruinado. Aqueles discípulos sobreviviam através de esmolas e também doações conseguidas numa cidade mais próxima. Logo, muitos deles começaram então a reclamar sobre as péssimas condições que eles viviam. Em resposta então, o velho mestre um dia disse Nós devemos reformar as paredes do templo desde que nós somente ocupamos o nosso tempo estudando e meditando Não há tempo para podermos trabalhar e também arrecadar o dinheiro que precisamos. Sendo assim, eu pensei, pensei e acabei achando uma solução muito simples. Todos os estudantes se reuniam diante daquele mestre, ansiosos em ouvir as suas palavras. E o mestre então disse Cada um de vocês devem ir para a cidade roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação de dinheiro. Desta forma, nós seremos capazes de fazer uma boa reforma em nosso tempo. Aqueles estudantes ficaram espantados por este tipo de sugestão vindo do sábio mestre. Mas, desde que todos tinham o maior respeito por ele, então não fizeram nenhum protesto. O mestre disse então a seguir de um modo bem severo. No sentido de não manchar a nossa excelente reputação por estarmos cometendo atos ilegais e também imorais, Solicito que cometam um roubo somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre se afastou então, os estudantes discutiam então o plano entre eles. É errado roubar, disse um deles. Por que nosso mestre nos solicitou para cometermos este tipo de ato? E o outro então respondeu em seguida, Isto permitirá que possamos reformar o nosso tempo, no qual eu acho que é uma boa causa. Assim, todos concordaram que o mestre era sábio e também justo e deveria ter uma boa razão para ter tal tipo de requisição. Logo, partiram em direção à cidade, prometendo coletivamente que eles não seriam pegos para não causarem a desgraça para aquele templo. Sejam cuidadosos e não deixe que ninguém os veja roubando, incentivava uns aos outros. Todos os estudantes, com exceção apenas de um, foram para a cidade. O sábio mestre então se aproximou daquele único jovem e perguntou-lhe, Por que você ficou para trás? O garoto ainda espantado, com o olhar cabisbaixo para aquele mestre, então respondeu, Sinto muito, mestre. Eu não posso seguir as suas instruções para roubar onde ninguém esteja me vendo. Eu pensei a noite toda e cheguei à conclusão que aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando. Eu sinto muito. Aquele sábio mestre abraçou aquele garoto com um sorriso de alegria e então disse, Eu somente estava testando a integridade dos meus estudantes e você foi o único que passou neste teste. Após muitos anos, aquele garoto se tornou um grande mestre. Música E aí 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 E aí